Hey! Você conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem com o intuito mostrar a cultura nerd geek, como ela é deliciosa. Veja aqui tudo o que te interessa, com conteúdos de games, filmes, cosplay, livros e séries. E com gameplays de várias consoles. Venha conhecer a Nerdlicious. Links na descrição e no primeiro comentário fixado. Venha pra Nerdlicious você também. Vou comentar um pouquinho sobre esse jogo. Eu li um pouquinho sobre as relações que tem nesse jogo. Achei bem interessante o que tem em relação. Enfim, eu comento um pouquinho sobre isso. Bom, agradeço o Nerdlicious pela via aí de jogo pra poder então trazer aí pra vocês. E vamos lá então. E eu vou comentando um pouquinho sobre a relação. Sobre o jogo. Eu não vou... Eu não vou ficar lendo os diálogos, né? Porque eles não são tão importantes assim pro jogo. Acho que dá pra explicar mais ou menos aí por cima do que se trata, né? Esse jogo. Eu já dei uma jogada. Então eu sei que é um jogo percuído. Dessa vez vou usar o controle, né? Não o teclado e o mouse. Então eu consegui aí arrumar o controle, né? Pra poder jogar. E... Bora lá. Bom, eu já... Eu já comecei, né? Uma partida. Mas vamos ver aí. Vamos ver o que tem de opções aqui, né? Então, tem linguagem, tem inglês, japonês. Eu acho que esses dois são chineses, eu acho, né? Eu não sei o que acham. Tenho certeza. Inglês, tem dois ingleses. Eu também não sei. Né? Inin e Taiji. Não sei. Alemão. Eu acho que isso aqui é russa, né? E isso aqui eu também não sei. Eu não sei se é tudo chinês. Tenho certeza, né? Mas enfim. Tem algumas linguagens aí pra poder colocar. Beleza. Vou deixar em dois, né? Áudio. Tá meio alto. Dá uma... Vou deixar um pouquinho. Resolução. Nome pro screen. V5. Beleza, tudo jogado. Controles. Controles. Controles já tem uma jogadinha. Já tem outras coisas. Tá lá. Créditos. É um jogo chinês. Na verdade, acho que é taiwanês. Eu tenho certeza se ele é chinês ou taiwanês. Mas eu sei que a história, se eu não me engano, é de Taiwan. O personagem principal aí é tipo um Robin Hood, né? Ele roubava, então... É um personagem real. Ele existiu, né? Na realidade, de fato. Ele... Inclusive, o nome dele é o nome do jogo, né? É um nome que é uma relação com o nome dele. É... Então... Esse cara, ele era um cara caçado aí pela... Pelos autoritários, né? Japoneses aí que dominaram Taiwan durante um tempo. A história, se eu não me engano, se eu não me engano, essa história, ela se passa em Taiwan. Então... Na época, né? Em que o Japão, acho que dominou Taiwan, né? Tem alguma relação do gênero e tal. É... Enfim, tem algumas coisas de opressão dentro da Ásia ali, né? E... Esse cara, então, ele fazia o papel de Robin Hood, né? Ele roubava dos ficos pra andar pros pobres, então... É... Segundo, né? O que tem de relatos aí, ele morreu preso, né? Então... É... Por um cúmplice, né? Acho que... Tava com ele, enfim... É... Enfim... É isso, né? Então, eu achei bem interessante porque se trata, né? De... Uma história aí real, né? Em si. Eu vou deixar os diálogos passando, mas eu não vou lê-los, tá? Eu não vou traduzi-los porque senão a gente vai acabar perdendo muito tempo aí do jogo, né? Eu só vou deixar alguns motivos ali pra vocês conseguirem ler. Mas eles vão explicar basicamente isso, né? Então... Eu acho que não vale muito a pena ficar lendo os diálogos. É... É um jogo de aventura, né? Então, pelo lado do outro personagem, né? Que é esse personagem que tá... Que tá aí na... Na parte de baixo, né? Enfim... Eu acredito que esses outros personagens pra cima aí sejam... Os japonês, né? Um jogo aí... Bom... Enfim... Eu não entendo nada de chinês, né? De peronês... É... Então é meio complicado aí também... É... É... Bom... Vocês vão ver ali... Eu já comecei, né? O jogo, mas eu vou puxar um jogo de aventura aqui... É... 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 Então... Aqui a gente tem praticamente dois modos de jogo, né? É... 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 Aqui o primeiro então... DENTRUNK é um jogo mais... Calmo né? Mais tranquilo aí. E o outro ali já é um jogo mais... É... É... Mais complicado, né? Tá... More Challenge... É... É... Uma experiência um pouco, uma experiência aventureira né, então vamos de gentleman aqui, vamos lá. Então eu vou deixar passando aí, mas ele vai falar mais ou menos isso que eu falei, né então, da dominação ali né, então, das coisas com... Então, os japões do que é o jornalismo, não vai falar menos isso, mas também ele vai falar mais isso que eu acho que é o jogo. Ele vai ter quebrar as guerras, né, então ele vai estar com ele. A gente vai, ele vai ficar com ele. Olha... Ele vai ser com o jornalismo, né? É que ela vai ser com o jornalismo ali. Legal! Iê Gô-su-tong-lang-zai, Iê-do-sit-tuan-gi-di-but-liao-tiam-tiam Eu não sei se é só a pronúncia, né, eu não sei exatamente porque tá em, eu acho que tá em taiwanês, não sei, em chinês Então eu não consegui ler, né, eu vi só a tradução ali, eu não sei se é realmente esse nome, né Então ele fala que é a história, né, desse cara aí, né, então da lenda, né, desse Liao aí Eu não tô lendo muito, né, se alguém quiser ler aí, dá, vou deixar aí alguns segundos, né, cada diálogo Tá, então, aí vocês vão lendo aí, tá, eu já li algumas coisas, né, e é basicamente isso que ele vai falar, certo, então Nessa introdução, né, do jogo aí, é basicamente isso, beleza? Wang Yun-chang Aí o cara é um opressor aí, né, Mr. Wang O cara quer dinheiro, né, o cara não tem dinheiro, o cara bate e rouba, né, o que o cara tem ali Esse cara aqui não é o Liao ainda, né, esse é o Wang Ulu-chang Acho que, eu não sei como que ler, mas Me desculpe aí quem, quem é da, quem é taiwanês, chinês, né, e sabe ler dessas coisas, mas Eu não sei ler Perdoem Aí ele tá falando, né, ele tá tirando sarro da lenda do cara lá Aí o cara aparece Esse cara começa a tocar, né, ele tá tirando, né, ele tá tirando, né, ele tá tirando, né Esse começo aqui é mais um tutorial, né, de como faz. Então aí o X ataca, aí tem um pra frente e pra trás, um L, colocando o controle. Então ele faz aqui alguns ataques, né. E com o tempo a gente vai aprendendo, né, alguns ataques novos, né. Então algumas coisas a gente vai acessando no meio do caminho aí, beleza? Fátio Piglone. Bom, o cara tá contando aí, né, a história, onde o cara mora, o que aconteceu, o que acontece. Enfim, eu tô contando sobre aquele cara que tava ali, né, que é o Mr. Wang, né. Então aqui eu tenho que fazer um tutorial. Então, ó, pra mim aqui, ali tá com o A, né. Mas o meu controle é o B, tá, pula aqui. Daí é o controle de cada um. Ele faz pulo duplo, né. Então eu consigo fazer apertando duas vezes pulo duplo. Pra frente, né. Então, do lado pulo duplo. Então eu consigo agachar, né. Agachar e pular, então ele vai pra baixo. RB. Então, ele rola. RB, ele gira. Então, pra passar, né, por esses lugares aí. LB. Então, ele faz tipo um... É... Um spider, né, então... Joga um... Como se fosse um gancho, né. Ó, então... Aí é X aqui, no meu é Y, né. Então, se eu apertar... Aí eu roubo, então... A... A arma do cara. Aqui no meu caso é X pra roubar, né. O controle ali que ele dá... Seria Y. Então, LT aqui eu jogo fora a arma. Lá em cima, então, a gente tem uma barra. Que é a barra de energia. E eu não sei o que é aquela barra azul ali. Eu não prestei atenção na hora que eu tava jogando. Mas tem uma barra azul ali. Deixa eu... Tomar um dano. Ó lá. Então, a parte de cima... É a parte que a gente tem de... De energia mesmo. E a gente tem uns sanduichinhos ali, né. Alguma comida tradicional, acho que, de Taiwan, talvez. Aqui, então, se eu apertar RB e pular, né. Então, ele faz... Ó, então, pra cima aí no direcional, eu como, né. O negócio aqui. Aqui é pra salvar o jogo. Né, checkpoint? Checkpoint. Aí, eu consigo defender, né. Então... E defender aí com o tiro. Então, pra entrar nas áreas... Eu uso X aqui, no meu caso, né. Enfim. Pra seguir o cara. Eu coloco a new one in the house. É, dá pra falar com algumas pessoas no meu caminho, né. The best herbowens in the time. Então, aqui é pra comprar, acho que, algumas coisas de cura. You have anything to support? No few coins. Agora, eu posso dar uma olhada pra esse cara. Vou ver o que esse cara faz. O que ele faz? 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 Bom, tem algumas... Tem algumas roupas. Não sei se dá pra comprar roupa mais pra frente, né. Eu não sei exatamente como que... Vai... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, a gente tem, então, estamina. Né, então, que é o azulzinho. Agora que eu consegui ver ali, né. É, eu acho que com o tempo dá pra gente aumentar, então, a quantidade de estamina, a quantidade de coisas que a gente consegue carregar, né. Eu tenho uma faca. Eu tenho esse pano aí, vermelho, né. É... Eu não tenho dinheiro, é isso. Tenho os objetivos, né. Então, eu tenho que achar essa casa de chai do Wang aí. É... Não tenho objetivos secundários. R&B. Tá, aqui eu vou aprendendo algumas coisas, né. Não tenho nada ainda. Tenho um mapa. O mapa é bem grande, inclusive. É... Colecionáveis... Sistema, né. Dá pra fazer com controle com teclado também, mas deve ser horrível jogar. Vamos lá, com... Bom... O que é isso? Tá brigando, né. Leva a subir. O cara da moeda. Encontro o cara de novo. Minato Cho. Será que Minato é um lugar? É isso. Consegui subir. Ah, tá. Eu achei, então. Essa casa de chai do Wang lá, né. Normalmente eu tenho que entrar por aí. Agora... Aô? Inscreva-se Os seus próprios olhos. Se eu quero ficar cuidado, Mr. Lio. Aí eu vou estar aí depois. Vergonha em público Fake Chá Chá falso Ele vai abrir Ele sabe que ele vai vir Beleza, ele já sabe que o Liao vai lá Não sei, Ando, então Então, o que aconteceu? Minato é o lugar, né? É o nome do lugar. Beleza. Estou fazendo um diálogo ali. Capitão Mustache. Vamos ver. Beleza. Aqui dá pra pular, né? Então, inclusive aqui nesses lugares. Se cair, de todos os lugares aparentemente não toma dano. Aí, encontrei o cara. To be lá, né? O que? Tá, ele quer uma chave. Vai aparecer um cara aí. Eu não li o nome. Tá, é esse cara que vai dar a chave? Tá aqui o cara. O que? Hã? Esse movimento... Huh? Zeng Go... Go Yin... Não sei como que é, né? Então, ele é o... Da escola... Heaven Shadow Master. Ele é o mestre aí, né? De uma escola aí. Tá. Disciplina. Disciplina. O manual. Ah, o manual ensina. Então, como é que faz? E gastamos de estamina, né? Então, é pra cima e... B. No meu caso, o A aqui. O cara jogou alguma coisa. Tá. Ó lá. Então, tá aqui. É o movimento. Inclusive, esse movimento faz com que a gente consiga, então, pular mais alto, né? Tá, agora eu tenho que ir lá pra... Levar pro... Sobi lá. Tobi. Me perdoe se eu tô... Se eu tô falando errado os nomes aí, né? Mas... O cara abriu ali um... Hum... Cuidado. Tá. Um pouco mais pra frente. Entra aqui. Entra. Então, eu entrei. Aqui já é um negócio pra salvar, né? Salvar. Tá aí. Beleza. Então, dá pra gente ir quebrando, né? Essas... Essas coisas aí. Às vezes tem... Coedas. Às vezes tem... Tá. Não consigo jogar ele pra cima, né? Tá. Ganhar algumas moedas. Ganhar as termina ali... Eu tô com... O... O... O Cacetete, né? O policial. O cara tem que usar aquele craft pra ali. Ai. Ah, tem isso aqui que tem que girar, né? Fazer RB Aqui conta também as sequências, né, de danos que é dado aí pelo personagem Aqui também, então, pra cima B É, essa, essa faquinha que eu tenho, ela é mais rápida, né? Tem alguma coisa Mas no meio do jogo vai aparecendo alguns tutoriais também, né? Pra poder, pra poder fazer Ó, se os personagens caem, então, nesse ácido aí também, nem morrem E agora? Vamos fazer aqui Tem onde agarrar Vamos fazer por aqui Lembrando que tudo que é verde aí eu não posso cair, né? Será que tem... Lembrar de quebrar, né? Essas... Essas coisinhas aí Esse baú devia dar pra abrir, né? Ó, vou prender mais alguma coisa Então, pra frente B Então, agora eu já sei dar esse chute aqui Ó, agora eu já sei dar esse chute aqui Ó, lá Tá, tá pesado Fiz errado, mas... Fiz errado, mas... Fiz errado ali não E aí Aproveitar a versão Cadinho aqui, pra pegar Não... Se eu não acabei de pegar O que é isso? 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 Vamos descer, vou sair nas costas do cara aqui, o cara me liberou aí algo, e acho que para onde eu fui né, só dei a volta ali, deixa eu abrir então, boa, tem que ficar esperto aqui né, com essas coisas porque, aparece um monte desse negócio aí para você pular, e a espada dele, esse grandão aqui o melhor é o machadão aí né, vamos ver mais rápido, beleza, a vida ainda acabou, vamos ver se não deu para ver alguma delas, só consigo bater mais quatro vezes com a machada, dá para ver aí, algumas das quatro vezes com a machada né, Cadê esse? Melhor Cadê esse? A gente marchado dá bastante dano, né? Não é bom aí Opa Não vou usar Vou pegar Um negócio de ser rápido Boa Eu acho que tem alguma coisa lá pro outro lado, mas Não sei qual ele vai Não sei se dá por aí Vou arriscar Se dá por aí Vamos lá 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 Esse aqui é o Finalizando Tem mais cuidado com os dois Desquivadores aí Não dá pra pegar uma machada, né? O que é que eu vou pegar? Não dá pra pegar uma machada, né? Vai tomar cuidado aqui. Fácil. Não esqueci de pular. Então aqui dá pra entrar. Vamos lá, né? Se tem esse baú aqui, tem que ter luta aqui depois. Vambora. A gente pode aprender mais alguma coisa. A gente vai ter que lutar com alguém. A gente vai ter que ir embora. Então quando acaba, a gente já sabe que tem esse pauzinho aí. Beleza, vamos lá pro lado aqui. Vamos salvar. Já quero ali minha vida e minha estamina. Beleza, dinheiro. Então você só consegue pegar com esse laço aqui. Depois que você bate. Bateu. Consegue então bater com o policial. Vou pegar a arma. Um, dois. Aquele que tem que tomar cuidado. A verdade esse maluco jogava pedra. Aproveitar né, dar o tiro. Às vezes eu confundo um pouco os botões aqui, mas ainda não. Não, 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 não. Eu sou mais um pouquinho. Vai. Para poder ficar amarelo assim, não é possível né. Tirar a arma dele para poder utilizar. Então aqui, eu tenho que ir pra cá Pra cima, pra cima Pra cima, pra cima Beleza Bora Bora que tá indo Aqui dá pra entrar Vamos entrar Aprender outra coisa Então agora eu chuto pra baixo Preciso prender outra coisa Aí sim Aí agora pô Tem um, mas não consigo usar né Pra ver Então merece arrebentar Aprender outra coisa Que joga Tá bom, acabou Vambora Já aproveitei pra pegar Boa Hoje ainda tá boa Beleza Vamos ir pra aqui Vamos entrar aqui Eu acredito que não é todos esses lugares aqui Que tem pra entrar A gente precisa entrar Porque deve ter alguma coisa pra fazer Já abriu aqui Bora voltar Ah não Fiz errado Vamos entrar Bora Tá bom Fiz errado Fiz errado Fiz errado Que graça de cara é de cima Que graça de cara é de cima Que graça é de cima Acabou Acabou Vamos ver a pra cima Acho que ainda não dá Pra frente né Tem que tomar cuidado Que tem coisa aqui do outro Amigo Agar Aqui acho que tem que ir pra um lado É assim né Do outro lado Mais um Mais um Ai Aqui tem mais um Porra Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem aqui Olha galera Que lindo jogarem aí Que lindo Há. Várom 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 É, eu só aprendi a dar sequência de um jogo aí. Eu tô fazendo estraga. Eu tô fazendo estraga, eu tô fazendo estraga. 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 Não vou me citar Ai, ai, ai Beleza 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 Aham! Não me deu um choque Não vou exigir 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 Não vai enrolar quem é esse segundo aí, mas vamos procurar. Ficou difícil. Ficou difícil. Ficou difícil. Ficou difícil. Tava quase no final, não sei exatamente. Mas acho que é isso, galera. O jogo é bem interessante, gostei. Ele é bem fluido. Esse jeito meio cartonizado de colocar as imagens, também bem legal de colocar. Me lembra muito um jogo que tinha antigamente, não lembro agora o nome, mas um jogo de Mega Drive, né? Que tinha antigamente bem parecido com isso. Então... Bem legalzinho de jogar, bem fluido, né? É... Bastante coisa da cultura oriental aí, né? Pra poder fazer. É... Então é um jogo bem interessante. Vou parando por aqui, né? Então agradeço aí de novo a Nerdlicious, né? Pela aqui do jogo. Agradeço aí o pessoal do Rivotril Games, né? A alfabeta aí, o China, pela oportunidade de fazer esse game aqui. Bem interessante. Procurem aí, né? Vale a pena jogar esse joguinho aqui, beleza? Grande abraço a todos aí. Até mais e tchau!